Gente, música nova, composição nova, espero que vocês compartilhem, o nome dela é Uma Saudade. Só por telefone, ah, eu duvido, meu coração não vá bater, chamando, para estar aqui comigo, é uma ternura, amor de verão, é essa saudade, no meu coração, ele não quer ouvir, dizer, boa noite. Bebê, é uma ternura, amor de verão, é essa saudade, no meu coração, ele não quer ouvir, dizer, boa noite, boa noite, bebê, é uma ternura, amor de verão, é essa saudade, no meu coração, Ele não quer ouvir, dizer, boa noite, bebê, é uma ternura, amor de verão, é essa saudade, no meu coração, ele não quer ouvir, dizer, boa noite, boa noite, bebê, compartilhe. Obrigado. 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 Obrigado.